Estamos na sede do Afocef, Sindicato dos Técnicos Tributários da Receita Estadual. Vou conversar agora com o vice-presidente Gilberto da Silva. Vai nos falar a respeito de que, enfim, o edital foi publicado para a realização do concurso para os técnicos tributários da Receita Estadual. Uma luta que já vai há mais de 10 anos, Gilberto. Exatamente, desde a última publicação de edital, do último concurso para técnico tributário, enquanto éramos ainda técnicos do Tesouro do Estado, quando estávamos dotados em toda a Secretaria da Fazenda, já se faz 10 anos. Começamos há cerca de 6 anos na administração anterior, um processo de conscientização dessa necessidade. Nós temos um quadro que já está, de certa forma, envelhecido. Essa reciclagem, essa necessidade de concurso é presente. Nós temos que melhorar, e melhorar a gente melhora com juventude, com quadro novo. Então, em cima disso, que se trabalhou para o concurso nesse período aí. Eu acho que foi uma vitória da categoria, é uma vitória do Afocef Sindicato. Tu queres dizer, então, que este concurso veio para prover o Estado de Recursos Humanos Especializados? Com certeza. Sempre que você renova, a partir da aprovação do critério da exigência, do nível superior para ingresso na categoria. A partir do momento que tu aumenta a concorrência, um quadro capacitado, que está aí de jovens que estão esperando trabalho, de pessoas que estão se preparando para concurso, então você começa a qualificar o quadro. E a sociedade quer isso, ela quer ser bem atendida. A sociedade precisa ser bem atendida, e a Receita Federal não está diferente disso. Ela tem que prestar um serviço que corresponda à expectativa da sociedade. E é para isso que essa renovação se torna interessante. Não é que o quadro que exista hoje seja deficiente. Não é que o quadro de técnico tributário da Receita Estadual esteja a dever na questão do trabalho que é prestado para a sociedade. Mas quando você renova isso, quando você traz pensamentos novos, quando você traz uma visão que sai de dentro daquele universo pequeno da Receita Estadual, você começa a qualificar serviços. E nós temos que prestar serviço que seja a expectativa da sociedade. Nós temos que ser, que a população em geral, que a pessoa que precise da Secretaria da Fazenda, que precise da Receita Estadual, saiba que ela está sendo atendida por um profissional competente, isso é elementar, né? E que, principalmente, esse profissional tem que ter condições de trabalho. E condições de trabalho é isso, é renovação, um quadro que seja qualificado, e, principalmente, que tenha número de pessoas suficiente para prestar um trabalho de qualidade. E como está sendo a adesão? Foram muitas as inscrições? Parece que termina hoje, não é? A inscrição termina hoje. Nós temos um número inicial, mas esse número ainda depende da homologação do resultado total das inscrições. E o que é a homologação? A partir do momento que a pessoa se inscreveu no site da Fundatec, ela precisa efetuar o pagamento do boleto, e esse boleto precisa entrar nos cofres do Estado. Ela tem que estar confirmado esse pagamento para que a inscrição seja homologada na primeira parcial. Depois, se a pessoa vier a passar no concurso, ela for aprovada nas provas, tem a questão da comprovação de escolaridade, outros critérios de ingresso. Mas hoje nós temos uma visão inicial em torno de... A previsão da Secretaria da Fazenda, a previsão da Receita Estadual é que tenha em torno de 15 mil inscritos. 15 mil inscritos. Para quantas vagas? A chamada inicial é para 100 vagas. A chamada inicial é para 100 vagas. E no período de um ano, que é a de validade do concurso, ou até dois anos, se ele for renovado por mais um ano, que as vagas que vagarem serão supridas. Claro que nós, do sindicato, nós que estamos na atividade corporativa, defendendo o interesse dessa categoria, entendemos que existem mais vagas. Nós temos 830 colegas na ativa hoje, nós temos um quadro de 1.290 de expectativa. Então, se você fizer uma conta simples, aí você já vê que tem mais vagas. Mas isso... E aí fica para a segunda chamada, então? Fica para uma segunda chamada, ou até se nós conseguirmos conscientizar a direção da Receita Estadual, conscientizar a Secretaria da Fazenda, de que esse quadro que está sendo aprovado vai qualificar o serviço, nós podemos até que essa segunda chamada seja bem imediata, que não aguarde um ano, que não aguarde dois anos para isso. O deputado Valdecir Oliveira esteve aqui fazendo uma visita para a diretoria do Afocef, e na ocasião foi agradecido para ele a força que ele deu, neste sentido de apoio para que o concurso fosse realizado. O deputado Valdecir Oliveira presta um grande serviço para a sociedade, na função que ele exerce, que ele foi eleito para isso. E nós do Afocef Sindicato, como parceiros dele, em muitas demandas, temos ele como um colaborador assíduo. E o que acontece nisso? Quando você está prestando trabalho para a sociedade, quando você tem uma demanda que é de interesse social, você consegue conscientizar os deputados em um sistema geral, não há nenhuma restrição para isso. E o deputado Valdecir Oliveira sempre teve um bom contato conosco, nós temos colegas que já no interior, já em Santa Maria, tinham uma relação muito próxima dele. E, claro, ele esteve aqui fazendo uma visita de cortesia para a gente, e a gente agradece isso. E, assim como ele nos agradeceu pelo trabalho que a gente sempre desenvolve um ao lado do outro. E isso acontece em todos os partidos. Nós temos uma direção sindical não vinculada a uma linha partidária exclusiva. Isso é uma coisa que sempre foi pautada dentro da diretoria, que nós temos que ter um trabalho voltado à sociedade. Nós não podemos ter um trabalho voltado a um partido político, independente desse partido político ser governo ou oposição. E isso está bem clarecido. nós estivemos visitando todos os partidos também. Nós tivemos... Nós estamos com participação efetiva nas demandas na questão da reestruturação dos planos de governo, dentro do que a gente pode colaborar enquanto entidade, dentro do que a gente pode colaborar enquanto informação. E, naturalmente, a visita do deputado Valdecir Oliveira nos deixa muito honrados. Isso aí, com certeza, nos deixa muito honrados. Cumprimentos, então, por esta grande vitória, não é, Gilberto? Mas a Secretaria da Fazenda fez a entrega de coletores de dados para a nota fiscal eletrônica, que foram entregues para o Afocef. Esses equipamentos irão agilizar os trabalhos dos técnicos tributários na fiscalização de trânsito e mercadorias. O que você pode nos falar mais a respeito? Nós entendemos que a fiscalização do trânsito e mercadorias é elementar para que mantenhamos, dentro do processo todo de modernização da escritura fiscal, de modernização da nota fiscal eletrônica, essa fiscalização vem confirmar que aquilo que está sendo relatado pelos contribuintes quando emitem uma nota fiscal eletrônica, a questão de valor, a questão de quantidade, a questão de utilização de uma nota fiscal para uma única viagem, isso só pode ser constatado no momento da fiscalização do ICMS no trânsito de mercadoria. E esse trabalho de fiscalização no trânsito de mercadoria é feito pelos técnicos tributários. e a partir desse momento, o que a gente entende em relação aos coletores? Ele é um avanço. Ele é um avanço, mas nós trabalhamos por muito mais. Nós estamos trabalhando para conscientizar a receita estadual da importância contínua desse trabalho. E aí você diz assim, ah, os coletores, o que ele representa? Ele representa, inicialmente, uma verificação de que essa nota fiscal online está normal. Mas nós estamos trabalhando junto à receita, nós pautamos que são ainda poucas informações. Nós temos que ter um equipamento que faça uma verificação online muito mais detalhada, porque o principal de tudo é saber o seguinte, não está sendo sonegado o tributo. O contribuidor não está usando de questões paralelas para não pagar o tributo integral. Isso é o que faz a fiscalização do ICMS no trânsito de mercadoria. É um controle, né? É um controle. Não, o controle é o todo da fiscalização. Mas o que acontece hoje? A receita se estruturou dentro de uma normalidade de mercado, de evolução de mercado, para trabalhar com a escrituração online. Uma nota fiscal e eletrônica são números online que chegam para a Secretaria da Fazenda. Só que esse número online, ele pressupõe que o que foi declarado pelo contribuinte está ok. E que a circulação da mercadoria que ele está se propondo a fazer está ok por ser uma única viagem. E se você não tem a fiscalização no trânsito, se você não verificar se essa mercadoria está circulando com aquela nota, se você está verificando se aquela nota serviu apenas para uma mercadoria, essa escrituração online ele fica insuficiente para o Estado. Porque nós temos o Estado que controla muito bem o contribuinte que se declara. Nós temos o Estado que controla muito bem o contribuinte que está em dia com as suas obrigações. Mas e o contribuinte que não quer estar em dia com as suas obrigações? Qual é o critério que o Estado está usando? De repente, com um quadro novo, com técnicos dos ouros novos, desculpe, técnicos tributários novos, ainda não estou bem adaptado à situação. É porque faz pouco tempo que mudou, não é? mudamos agora. Com equipamento suficiente, com viatura suficiente e principalmente uma direção da receita estadual voltada para a fiscalização do trânsito de mercadoria, o contribuinte que está em dia com as suas obrigações vai estar contente. Porque não adianta o contribuinte pagar imposto por ser obrigado a pagar imposto. O contribuinte tem que pagar imposto por saber que o cara que está do lado dele, que tem uma loja do lado da loja dele, também está pagando imposto porque a fiscalização está cuidando dele. E o Estado tem que estar preparado para isso, e a receita estadual tem que estar preparada para isso. Ok, muito obrigada pelos teus esclarecimentos, por nos receber aqui na sede do Afocef e até a nossa próxima oportunidade, Gilberto. Eu que agradeço, a nossa sede está sempre de portas abertas, a gente está aí para prestar dentro da nossa linha de pensamento, dentro do que nós temos defendendo, os esclarecimentos para que a sociedade saiba que existe uma categoria que pauta principalmente trabalhar para prestar um serviço de qualidade, e isso é o que a gente procura sempre. Isso é muito bom. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri